Céu azul, um clima muito agradável, maquinona revisada, boa companhia, saúde e disposição. Que combinação perfeita! Hoje quero te convidar pra ir num evento muito legal que tá acontecendo em Águas de São Pedro. Carros antigos, mercadão de pulgas, banda, aquele ambiente que nós adoramos. Então fica comigo aí, estamos aqui na Rodovia do Açúcar, rumo a Águas de São Pedro. Quando eu disse que estava em boa companhia, no caminho eu errei, estava em ótima companhia. Dona Helena hoje acompanhando a gente aqui na Chocolate Custom, Custom Cultura Fast Show. Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Muito obrigada a todos que falaram sobre mim lá, no dia, que falaram pra mim, é, Sarah. Graças a Deus estou muito bem e agradeço a cada um de vocês. E um ótimo passeio a todos nós. Olha só o que tem ali, ó. Nós tivemos um desse exatamente, quase assim, mas não era o conversível, era esse mesmo aqui. Lembra? Nossa, eu lembro. Muito rolê. Muito rolê gostoso com esse carrinho aí. E o que não pode faltar em um encontro Custom Cultura são os Fuscas. Olha que lindo esse aqui. Muito lindo. Olha esse gordô. Ih, está pra vender, não vou nem perguntar. Quando eu pergunto, está escrito ali 66, sem preço, ainda bem, ainda bem, pra não ficar tentado. E olha aqui, isso lembra a minha infância. Meu pai teve um desse, 74, bege. Olha aí. Cor da gota da gordona. A gota da gordona é uma homenagem ao meu pai, a cor do carrinho dele. Nós viajamos muito num chevetinho desse daqui, 74. Tem de tudo um pouco aqui. Olha que valente, impecável, placa preta. Tem que ser, né? Muito legal, evento muito gostoso. Bem família, tranquilo, boa cumilança e carros de encher os olhos. Olha só o reaproveitamento de uma Kombi aqui. Virou um trailer. Uma casa. Opa! Bom! Isso acontece toda hora. Eu não acostumo com isso, pelo amor. Mas olha aqui, uma Kombosa que virou casa. Que chique. Ah, reconheci ali, é o Jean. Da escola do mecânico de Piracicaba. Aí sim. Olha aí. Trouxe aqui o stand com as... Com as motocas quase montadas. Pra falar do curso aí. Agora reconheci. Bom! Belezinha. Você tá fazendo montão de esmanche? Não, mas tamo aí. Jean da escola do mecânico de Piracicaba. Esse cara sabe ensinar e sabe consertar. Isso mesmo. É, esse é fera. Olha isso. Eu que sou. Você que acompanha sabe que eu sou um caminhoneiro frustrado. Aí, ó. Minha cara. É, tem uma casa ali atrás. Cheio de cromo. Que caminhão lindo. Que isso. Olha. É uma parede essa frente. Coisa mais linda do mundo. Eu me imagino ali. Pegando uma estrada. Num caminhãozão desse. Lindo, chique demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Confesso que eu mais... Nós mais curtimos do que filmamos. Mas muito bom. Um baita evento. Quero aqui até elogiar a cidade de São Pedro. Água de São Pedro. Aliás, tem São Pedro. Que é aqui próximo. Sete quilômetros. E aqui, Águas de São Pedro. Uma cidade muito bem estruturada. Lixeira espalhada para tudo que é lado. Banheiro público de qualidade. Muito limpo. Limpo mesmo. Bonito, aliás. Está aí na tela. Você está vendo. Uma cidade limpíssima. Uma cidade limpíssima. Organizada. E um evento top. Valeu. Agradeço você pela companhia mais uma vez. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL